Sua mamãe Foi uma rainha E você uma princesa Era linda E te amava Mas ela teve que partir Seu papai Foi tão bonzinho Como um anjo lá no céu Se você procurar e chamar Ele cuida de você Não me diga mentirinhas Dói demais Eu já sei que estou sozinha Sem meus pais Eles foram pra bem longe Esqueceram que nasci Me deixaram Sem carinho Por aqui Não, não chore Eu estarei sempre contigo Se sofrer Poderá contar comigo Sempre vou te amar Nós vamos brincar Vamos ser felizes Nunca mais chorar Não me diga mentirinhas Mentirinhas Dói demais Sozinha Sem meus pais Eles foram pra bem longe Esqueceram que nasci Me deixaram Sem carinho Vindo por aqui Vindo por aqui